Salve galera, salve fazendeiros, cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 dando sequência a nossa série aí, iniciando criação de cavalos aqui no Red Dead Redemption estamos aqui no rancho do John Marston que é esse personagem, é o personagem principal da nossa série galera, estamos aqui entre os casais que a gente conseguiu formar e procriar galera o filhote mais recente que a gente tem é esse lindo Kentucky Sadlerzinho aqui da variação Chestnut Pinto ou Alazão Pinto em português então tá aqui galera, ele nasceu, ele tá bem pequenininho vamos dar uma olhadinha aqui nele, bem pequenininho ele um recém-nascido do lado da mãe e do pai que é o macho, tá aqui o casal a gente formou esse casal no episódio passado a gente conseguiu domar ele no meio daquela floresta ali chamada Floresta das Tall Trees e esse aqui é o filhote mais recente é o menor da nossa fazenda temos outros em crescimento galera esse Kentucky Sadler Creme aqui, ele tá crescendo já está aí com 60% do tamanho aí e o casal aí orgulhoso, o pai e a mãe ele tá do lado da mãe, o pai tá aqui do lado linda família também nós temos no mesmo estágio aí de crescimento o Kentucky Sadler Cinza ele também tá com 60% aí do crescimento do lado aí também da mãe e o pai aqui do lado de fora eles estão aqui a família unida olha aí a mãe fazendo um carinho aí no pai que família bonita galera, que da hora cena bonita de se ver, gostei e a última família galera já esse filhotão aqui, já quase adulto ele está com 90% do tamanho de crescimento já tá quase, quase do tamanho aí dos pais olha aí um casal aí de Kentucky Sadler preto e esse aqui galera, que é um macho vai ser vendido assim que ele atingir o tamanho adulto ou seja, no próximo episódio já levaremos o Kentucky Sadler negro para vender galera completamos então todos os Kentucky Sadlers conseguimos formar casal com todos eles e agora eles vão ficar procriando galera o filho cresce já vem um outro e vai ficar nesse ritmo aí e a gente gerando dinheiro aí pra fazenda mas ainda temos muitos cavalos que a gente precisa domar muitos que a gente ainda não tem e outros que a gente só tem um vou mostrar aqui a lista rapidinho então Tennessee Walker galera o Gold Palomino a gente só tem fêmea já o Tennessee Walker preto rabicano a gente só tem um macho o Tennessee Walker alazão a gente só tem macho os Morgans galera o alazão flax a gente só tem fêmea o alazão tostado a gente só tem macho o Morgan Baio também só macho os Mustangs, o Baio Selvagem também só temos o macho o Gruludum, o Mustang Gruludum também é macho e o Puro Sangue Inglês cinza também temos macho galera é assim que estamos aí vamos sair então pra domar cavalos vamos tentar completar mais um casal pulei aqui a cerca aqui está o nosso cavalo particular que é a Rachel que é um Puro Sangue Inglês e nós vamos sair aí pra domar galera vou sair por aqui ó dessa vez a gente vai sair pras bandas de cada fazenda você é muito bem vindo muito bem vindo, muito obrigado por estar gastando o seu tempo gastando não, mas por estar disponibilizando o seu tempo aqui no canal pra se divertir é sinal de que você está me dando uma chance eu sou muito feliz por você estar aqui, muito obrigado caso goste eu peço o like pra você, pra apoiar o meu trabalho é importante o like também comente aí no vídeo é muito importante também engajamento galera faça comentários diga aí qual é a raça favorita que você considera se você tem cavalo se você gosta muito de cavalo qual a sua raça favorita qual você acha mais bonito e qual que você gostaria que eu tentasse domar lembrando que aqui na nossa série a gente doma os selvagens eu não tenho como domar aqui na série os cavalos que não não estão no modo história cavalos do modo online aí só com mod e aqui eu estou tentando usar o mais vanilla possível tirando o fato deles permanecerem lá na fazenda que aí isso no jogo original não pode não é permitido a gente tem limite de cavalo a gente não pode ter tudo aquilo que eu estou mostrando pra vocês então o mínimo de mods eu estou usando outra dica aí galera se você está interessado em comprar um PC tem curiosidade pra saber a configuração do meu eu deixei aí na descrição do vídeo a configuração do meu PC tá placa de vídeo placa mãe processador quanto que tem de memória RAM o mouse o teclado tudo que eu uso deixei aí na descrição do vídeo pra você tentar fazer igual e o link pra compra também caso se interesse olha lá galera cavalo hein um, dois, três olha aí galera vamos se aproximar confesso que eu ainda não saquei a raça ainda aquele ali parece um puro sangue olha lá puro sangue inglês é ele mesmo esse a gente não tem galera vamos atrás é uma variação a gente só tem do cinza e a gente tem a Rachel tá mas a Rachel ela é única a gente não vai conseguir formar um casal de Rachel e peraí que eu vi ali galera apareceu e sumiu tem mais cavalos pra lá hein mas vamos atrás do puro sangue inglês galera que esse aí é um cavalo meio especial não é tão comum não é tão fácil de conseguir a gente não vai formar um casal com ele porque eu não tenho nenhum dessa variação ele tá bem ali parece que me eita se assustou com a carroça não foi comigo obrigado vendedor de leite vamos atrás dele galera ele é aquele que foi pra lá pegamos Rachel Rachel vamos lá vamos acalmando show tá aí olha aí que belezura lindo lindo sumi segura peão vamos segurar a fera aqui olha a pedra tá lutando bem esse aí brigador é macho é um macho de puro sangue inglês ainda tá um pouco nervoso mas já tá controlado vamos levar ele pra perto da Rachel pra ver se ele gosta olha aí tem uma fêmea aí vamos ver aí galera qual é a variação desse puro sangue inglês é o bai o rubro vamos aqui escovar ele vamos ver como é que é a beleza ele tá um pouco empoeirado vamos fazer ele ficar mais brilhante olha aí que lindo ele realmente é um pouco avermelhado mesmo é muito bonito o cavalo vamos agora alimentar lembrando aí o puro sangue inglês é um cavalo grande galera um cavalo alto um cavalo grandão não é largão que nem um de tração que nem um shire que nem um belga um ardennis um bretão mas ele é alto pra caramba esse cavalo é um dos maiores aqui o john marsh tendo que olhar pra cima pra olhar no rosto do cavalo gostei dessa crina bem negra gostei cavalo muito bonito vamos montar nele vamos embora Rachel vem comigo cadê o resto do grupo foi pra onde fugiram binóculo galera tem cavalos ali na frente olha ali galera aquele ali eu já tenho agora a gente só precisa saber o que ele é e o sexo dele pra gente saber se eu posso ou não domar lembrando que eu não posso tomar cavalo repetido por exemplo duas fêmeas da mesma raça da mesma variação aí não tem mais cavalos ali tá muito bom hoje é um mestiço húngaro galera eu acho que eu nem tenho mestiço húngaro vamos checar aqui tá aí não tenho mestiço húngaro a gente então vai domar hoje foram dois cavalos meio especiais vamos para cima do mestição ali pegou tarde demais vamos acalmando ele que linda cena olha que bonito cara eu gosto de vir com calma curtindo todo esse movimento que o cavalo faz que é lindo galera é muito real tá aí tá lutando o cavalo vamos ver de frente olha aí visão de frente opa acalmou tá calminho acalmamos olha aí galera muito muito bem feito é o que eu costumo dizer na feita que você joga Red Dead Redemption 2 e fica conhecendo os cavalos desse jogo quando você vai jogar qualquer outro jogo que tenha cavalo você fica decepcionado se te bate aí um e às vezes o cavalo é até legal até tá bem decente bem direito mas nada se compara a esses cavalos daqui que são cavalos praticamente reais galera é impressionante então tá aí vamos voltando pra fazenda aos pouquinhos é o tempo de ir acostumando com esse cavalo conseguimos um mestiço húngaro e um puro sangue inglês duas aquisições que eu não tinha ainda então a gente não formou casal mas a gente deu o pontapé inicial pra ter um casal no futuro né demos o primeiro passo pra formar um casal são dois passos a gente deu o primeiro aqui e tá na hora do jantar galera olha aí já tá lá o aviso já é final de tarde na verdade aqui no hemisfério norte no verão aqui nos Estados Unidos anoitece mais tarde né tipo escurece mais tarde mas já tá noite já é noite entramos aqui no rancho Beecher Hope onde é o nosso Aras estamos chegando perfeito galera de dia encontramos não muito longe duas raças muito interessantes de cavalo vamos entrar lá no curral com eles que é o galinheiro olha lá nossos cavalos olha aí quanto cavalo que coisa linda que tá o nosso Aras aí Lar doce tá aí vamos dar uma escovada nele galera opa calma ele ainda tá um pouco nervoso vamos acalmar calminha aí cara porque esse aqui galera ainda tá meio semi semi selvagem né então tá aí é um macho tá é um macho vamos ver aqui a variação dele é um macho de mestiço húngaro alazão flaxen essa é a variação do mestiço húngaro a gente também conseguiu puro sangue inglês que a gente viu né vamos rever aqui é mais um macho de puro sangue inglês bai o rubro e a rachel galera espero que vocês tenham curtido muito o episódio de hoje eu curti bastante já tô indo amiguel chamando aí pro jantar a mulher braba muito obrigado mais uma vez gostou deixa o like por favor pra ajudar o canal peço encarecidamente muito obrigado por isso e lembrando descrição aí do meu pc tá na descrição do vídeo peça por peça pra você comprar igual caso queira um grande abraço até a próxima cowboys e valeu fui